E eu lembrei quantas vezes no início, enquanto isso mesmo, quem tava comigo sempre o meu Senhor, louvado seja Jesus Cristo que me protegeu na guerra contra os meus inimigos E mesmo assim, aqui pra chegar, porque nessa vida vi a maldaia de não olhar Cê tá ligado, não tem mais ninguém pra confiar em quantas vezes nesse alto mar Enquanto isso mesmo, jogado na multidão, vendo no mar que tem vários tubarão Na selva que tem um leão, então tem peixe grande Enquanto isso mesmo, a revolta das munição traçante E os moleque quer andar com as novas faces, mesmo sabendo que vai ser odiado pela blazer E mesmo assim, tive até que relatar, porque em aparecida, a maldade tá no ar E os verme, aqui passa veneno, quando vê os menor de Corolla e F800 Que tá na pista lindão, com as prata no pescoço Enquanto isso mesmo, acelerando com a nova evoco Cê pode ter certeza, e quantas vezes meu moleque só pensava pensamentos negativos Eu agradeço a Jesus Cristo, porque me protegeu na guerra contra os meus inimigos Mas desse jeito, aqui, eu vou honrar E é muita fita, aqui em aparecida Enquanto isso mesmo, com os menor, tem o pique de terrorista Pra trocar tiro com a polícia Mesmo sabendo, que aqui, seu destino vai tá traçado Com o caixão lacrado Se mesmo sabendo, que seu corpo vai tá com a pá de buraco Mesmo assim, prefere se arriscar Em quantas vezes, aqui, minha voz que tá no ar Porque antigamente, lembrei de vários mano Hoje, meu parceiro, quantas mães que tá chorando Porque o resultado, pra entrar no tráfico Vários moleque se arrisca e vira um soldado Memo, pra ajudar, talvez sua família E mesmo assim, é morto nas mãos da covardia Numa adrugada, noites sombrias E quantas vezes, periferia, escondendo Kit rajado, golpe, pente de trinta Em quantas vezes, cê tá ligado Terror, da playboyzada E os moleque, quer vender E os boy, que quer comprar Enquanto isso, meu parceiro O patrão, que tá de golfe E os menor, vai se espelhar Pra bancar as puta Em quantas vezes, meu parceiro Novamente, que nós tá na luta Rap goiano, que nós roubou a cena Em quantas vezes, meu parceiro Aí já filma a cena Que os moleque é problema Aqui, nesse país Tudo que eu aprendi Só por Deus sobrevivi Ainda estou de pé Só sigo o ditado Seja o que Deus quiser Minha mãe criou um homem E não o covarde O rap é compromisso Já dizia sabotagem Enquanto isso, meu parceiro Aqui vou narrar Porque a minha voz Agora que tá no ar E vários moleque Onde vai ver que nós venceu Enquanto isso mesmo Já lembrei de um passado meu Que tinha tudo pra dar errado Que tinha tudo pra ser Mais um moleque morto Na mão do traficô Mas Deus tinha um propósito maior Correndo contra o vento Antes que meu castelo Se transforme em pó E veja só Direto da rua De ABGO Enquanto isso mesmo Moleque, nunca tô só Os anjos ao meu redor Eu sempre esperando o inimigo O pior Mesmo assim Obrigado minha senhora Porque antes de dormir Todo dia Ela ora Pedindo para Deus Minha proteção Porque É muitas É muitas Mãos Se dizendo Ser irmão Se dizendo Ser irmão Na pior das intenção E quantas vezes Julgado como ladrão Mas é desse jeito mesmo Julgado de bandido Aos olhos de um porco Enquanto isso O bagulho é louco Bom, filho As olhos do pai Bandido Aos olhos do porco Cê pode ter certeza Aqui relato essa cena E novamente mesmo Goiás Nois é problema Nois é problema Ah Uma cena Rap 062 Nois tá pesado Enquanto isso mesmo Mais um som de um favelado Seja bem-vindo a Goiás Onde o crime mata Mas o rap ressuscita C joga a Medo Tendido Nois t 나 Seja bem-vindo a Goiás Uma cena